Assistir a esse filme hoje, né, coloca em diálogo três épocas, tá certo? Uma época é 1959, que é onde a ação é ambientada, em 1989, 30 anos depois, que é quando o filme foi feito, e hoje, século XXI, já avançado. Só pensar um pouco, o que aconteceu em 1959? Eu fiz uma listinha, uma rápida pesquisa. Primeiro, Fidel Castro derrubou Fulgêncio Batista, tá? Os russos tinham mandado duas sondas para a Lua. Ah, paralelamente, surge a Guerra do Vietnã. No campo dos direitos civis, Martin Luther King já estava com tudo, ele já era o Martin Luther King. Era um pouco difícil pensar que aqueles meninos fossem tão tapados, tão quadradinhos, que aquele ambiente dominasse tanto seus corações e mentes. Acho difícil. Esse filme dialoga, ele é sobre o 59, mas ele não é um documentário, é um filme. Então, ele dialoga com o 59, mas com as preocupações de o 89. O que aconteceu, sobretudo, em 89? Foi a queda do Moro de Berlim. A gente via manifestações de oposição, por exemplo, ao regime chinês, as movimentações estudantis da Praça da Paz Celestial em Pequim. Inventaram a World Wide Web, WWW. Foi nesse momento que estava lançada, foi lançada exatamente nesse momento. E também havia uma pessoa que encantou o mundo, e a gente pode ter algum paralelo com o dia de hoje, que foi o Papa João XXIII, e o paralelo é com o Papa Francisco. Então, havia tanto forças a favor de um fechamento, de uma opressão, e, ao mesmo tempo, forças em vários campos de abertura. Em 89, fazer um filme sobre isso em 89, sobre 30 anos antes, é interessante. Está certo? Porque você radicaliza um pouco as questões de 89. Não é tanto uma análise do filme em si, que é preciso ser feita, mas uma análise de como é que as pessoas assistiram aquele filme, em 89, e como é que as pessoas, o que as pessoas viram daquilo que estava sendo exibido na tela. A ideia é de que é preciso a gente criar novos mundos. Sim, você precisa dar conteúdos, mas é preciso você, sobretudo, estimular a descoberta que os alunos possam vir a fazer a partir das suas inquietações. Ninguém educa ninguém, mas ninguém se educa sozinho. A gente se educa respondendo a desafios, não é bem essa frase, mas mediados pelo mundo. É nos inserindo no mundo, é tentando transformar o mundo, isso que é a essência da educação. E escolher, não importa o quê, já é uma ação pedagógica, uma ação política, que é preciso estimular. Você está lá para motivar, você está a serviço da vida. E não é serviço da escola, e não é serviço da tradição, honra, disciplina e mérito. Entendeu? Você está a serviço da vida e como é que nasce a partir de quem a está vivendo. Para mim, não há a menor dúvida a esse respeito. Se isso vai ter consequências negativas, é claro que vai. É assim mesmo. É como no diálogo que ele tem com o Neo, ah, eu vou, não vou, ele fala assim, olha, não há atalho. Não há caminho fácil. Talvez mais do que só da morte, é a consciência da finitude. Os dias, o dia de hoje é só hoje, né? Cronos, que é o deus do tempo, ele é voraz comedor dos seus filhos, isto é, todos nós. Então, o que a gente vê é que se a pessoa, independentemente da idade, ela não percebe a finitude, seja dele, seja da vida, seja de hoje, ele não cresce. Então, ele vive num eterno presente, né? Vive num eterno barato. Então, aí não dá. O problema é que o lado de fora de mim mesmo está se tornando cada vez mais ameaçador, cada vez mais controlador. Então, a tendência a fugir aquilo que não é eu, ou que não é o meu grupinho parecido com eu, acaba sendo uma regra. Eu queria recomendar dois livros. Um é muito simples, e o outro é muito complexo. O simples chama-se Pequeno Príncipe, para se ler com calma, como se toma um calicezinho de vinho do porto, de um uísque bem envelhecido. Tomar aos pouquinhos, aquilo ali tem uma riqueza imensa. Cada situação, uma pessoa saindo de dentro do seu planetinha, indo visitar outros, encontrar gente, enfrentar, dialogar com elas, é muito interessante. Ao se entregar à serpente, o príncipezinho acaba encontrando a mortalidade, pelo menos. Encontrando o sentido verdadeiro do Carpe Diem. E há um outro que, quem gostar, quem passar pelas cinco primeiras páginas e gostar, será, com clareza, Minha Alma Gêmea, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E que mostra o itinerário de uma pessoa para se encontrar consigo mesmo através da vida. E a questão dela, que se coloca no princípio, e a última frase é se o diabo existe. Há um outro livro que eu gostaria de remeter, que é Siddhartha, que fez a cabeça de uma geração inteira, do Hermann Hesse. Conta a história de Buda, mas de uma forma não romanceada, mas vital. Por acaso, Buda se tornou gente, largou de ser um mané, tá certo? Quando ele saiu de casa. Ele não se matou. Ele saiu de casa.